Hoje foi lançada, e por falar em comemoração, a mais nova ferramenta de produção e distribuição de conteúdo do Grupo ND. Um presentaço aqui que a gente recebe de braços abertos na ND Rádio. 24 horas por dia de música, muita informação também, em quatro diferentes segmentos, de acordo com o estilo musical que você mais gosta. O som nos embala desde que nos conhecemos por gente. No berço, na escola, na faculdade, a caminho do trabalho ou no conforto de casa. Seja onde for, música, áudio, são movimentos para a alma. A gente já começa, mas começa com quatro, né? Normalmente começa com uma rádio, não, já começa com quatro, de largada. E o fato de o 5G estar chegando e muitas novidades tecnológicas vindo por aí, a gente precisava disso, né? De ter áudio no grupo, que era o que estava faltando. No meio disso, a gente vai soltando drops de uma forma leve, mas também informativa, que é o que eu gosto de fazer, né? A gente tem que estar pensando em tudo o que está acontecendo em nossa volta, nas transformações comportamentais de consumo e também tecnológicas, produzir o melhor conteúdo e distribuir onde, quando e como o consumidor quiser consumir, seja o internauta, seja o telespectador, o ouvinte de rádio, o leitor de jornal. E pensando nisso, que já está no DNA do grupo ND, a gente está tendo o privilégio de criar a plataforma de áudio do grupo ND. É daí que parte mais uma proposta ousada do grupo ND. É produção de conteúdo multiplataforma, inovador, que veio para ficar. Então, não temos dúvida que nós vamos ter uma aceitação enorme de consumo, de apresentação daquilo que nós estudamos todos esses meses, com uma consultoria de programação, com a equipe toda envolvida, com tecnologia, com qualidade de sinal, qualidade de áudio e assim por diante. Então, nós estamos muito felizes de poder apresentar essa nova plataforma para a sociedade catarinense, para o ouvinte, o internauta, por meio digital, sem dúvida, porque a rádio é por meio digital diferenciada, que é o futuro, daquilo que nós estamos chegando já. Eu diria que o futuro está aqui, o futuro está aqui no grupo ND. A rádio já entra no universo digital dentro da plataforma do ND+, que é o maior portal de notícias de Santa Catarina. Então, você integrar mais uma mídia importante, como é o áudio, a gente vai ter música e jornalismo dentro da maior plataforma de notícias de Santa Catarina, nada mais é do que um caminho natural para a gente buscar o sucesso em mais essa empreitada do grupo ND. Para garantir a integração entre os profissionais, e é claro, muita informação, é que as notícias não ficam só na tela do portal. De uma em uma hora, a gente vai ter boletins atualizados com os últimos destaques do momento, aqui dessa sala da nossa ND Rádio, com profissionais muito qualificados. A gente produz o texto, senta aqui e grava para você. Eltinho, por favor, solta a vinheta. Ouça agora, gira o ND+, com tudo o que acontece por aí. Fala, galera! Vamos com as principais notícias do momento? Mais um capítulo de uma trajetória de reinvenção, que não para. A gente está trabalhando já há seis meses para esse dia, para lançar a rádio, mas nós já também estamos seis meses lá na nossa frente, pensando em podcast, pensando em esporte, em entretenimento, em lazer, em política, em outros formatos musicais. Tudo que a plataforma nos permitir, a gente vai botar no ar. Nesse ponto de partida, são quatro segmentos diferentes de áudio. Tem programação para quem curte pop rock, música contemporânea, sertanejo e funk, ou música popular brasileira. Outra vez e eu vou esquecer... que vão ter quatro canais de rádio segmentadas e também produção de podcast. Então você vai se surpreender com a qualidade do nosso conteúdo, que você já conhece no grupo ND, no ND+, e vai curtir e vai vivenciar, vai experienciar muitas novidades a partir de agora, também em áudio, em plataformas de áudio. Tudo de graça, online. É só escolher uma e clicar no play. Também dá para acompanhar toda a programação do dia na página. O acesso é pelo portal ndmais.com.br ou no nd.radio.br. Grupo ND, TV, Jornal, Revista, Internet, Rádio, Conteúdo e tudo o que vier. Legal, hoje pela manhã foi feito o lançamento oficial, né? A gente se reuniu aqui no salão de eventos, foi muito bacana. O Grupo ND cada vez tentando inovar mais para levar até você o melhor do conteúdo. A equipe responsável pelo projeto falou um pouquinho desse trabalho muito legal, inovador, né? Foi desenvolvido nesses últimos meses e agora nasce de uma vez para conquistar os corações de todo mundo. Legal. Vamos lá, então? Elton Luiz, coordenador oficial da Rádio ND. Bacana, está chegando com a gente agora aqui para falar um pouquinho sobre isso. Fala, Elton. Parabéns por essa conquista. Tenho certeza que vai ser e já é um grande sucesso. Muito legal. Valeu, Polito. Obrigadão mesmo. Elton com H, Luiz com Z, queridezas do meu Brasil e estamos aí. De novo, né? De novo. Cara, isso é viciante. Não tem como, né? O rádio está na veia, a música está na veia, o som está na veia e isso é super importante. Era o que faltava no grupo, o presidente deixou claro isso, o presidente Marcelo Petrelli, que faltava para o grupo o áudio, né? E a gente já vem com um olho lá na frente, né? O futuro que já é presente, você sabe bem, né, Rafa? Então a gente já vem com um olho lá na frente. Esse é só... A gente precisava decolar. E a gente já decola com quatro segmentos, né? Já decola diferentão, assim. Não tem propaganda, é música mesmo. E a gente deu, nesse início, uma pitadinha. São drops de informações que você ouve enquanto ouve. Entendeu? Ouve música, mas ouve informação de uma maneira leve. E aí, se você quiser mais detalhes, aí você vai para o ND+. Aí você vê o BG, você vê o SC no ar, vê todas as programações, né? Assina o digital, dá uma olhadinha e tem a amplitude da informação. Aqui a gente te dá o drops, o importante, o que vai acontecer. Hora em hora. Começa às sete da manhã e assim segue. E aí, de hora em hora, você ouve. E depois passa para o digital e amplia a sua informação. O objetivo é ser leve, ser gostoso, com música. E aí, depois, outros passos a gente tem pela frente. Mas eu não posso contar muita coisa agora, não. Mas vem coisa boa por aí. Fiquei muito curioso agora, diante desse seu relato. Não, mas eu quero tirar uma curiosidade. Está sendo bom você se reencontrar com o rádio. Você também é figura que nasceu no rádio, como eu. É. É. A gente nasceu... Eu sei um pouco da tua história, né? De rádio. Eu também tenho 24, eu acho, anos de rádio. Eu estou velho, cara. Mentira, o rádio nunca, a música nunca envelhece. Entenda isso. Cara, é bom me reencontrar de novo. Quando surgiu o desafio, e aí o Rafa, o Rafael Mafra, que também idealizou o próprio Campagnolo, o presidente, falou, não, vamos embora, vamos juntos. Eu falei, gente, tá, vamos. Vamos embora. E a gente embarcou nessa. E é legal essa cabeça aberta do Grupo ND para isso, né? E entender que o novo pode ser, assim, segmentado e pode juntar muitas coisas. Porque, pensa na possibilidade, Rafa. A gente pode fazer um programa específico para um desses segmentos, né? Talvez uma transmissão de futebol caiba em uma só. Não caiba nas outras três. Eu posso botar uma transmissão às oito, e depois eu posso colocar na outra rádio às onze uma reprise. Cara, é infinito o que a gente pode fazer com isso aqui, e o Grupo ND está ligado nisso, não é? Então, a gente está pensando nisso. Está pensando nos videocasts, que também é um outro processo. Já estou entregando, tá? Estou dando spoiler. A gente já está pensando em videocasts também, para juntar ainda mais essa mega plataforma, que a gente já tem o canal, o portal Líder, né? Em Santa Catarina, de informações, juntando agora com o áudio, não é? Bota um somzinho aí para nós. O Bernardo está aqui. Chega aqui, por favor, Claudionir. Bota aqui no contemporâneo. Está funcionando, tá? Você pode acessar lá, ó. nd.radio.br, já vai direto. Ou pelo portal do ND+, também, ó. Sente aqui, olha aqui. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Não need to go outside. E, ó, então, essa é a contemporânea. A contemporânea não é para ser uma rádio barulhenta. Mas eu quero um rock, eu quero pop. Aí você vai no pop rock. Não, mas eu quero um funk, eu quero um pagode, eu quero um piseiro, não é? Eu quero um sertanejo. Aí você vai na popular. Aí eu quero o Bem Brasil, de boa, tranquilo. Só a galera nacional. Você vai tranquilamente aqui e ouve. Não tem problema, tá? Música nossa de presente para vocês. É como já diz o slogan, deixa tocar.